Interrompemos a nossa programação para acompanhar ao vivo uma entrevista coletiva no Palácio do Planalto. Vamos ver. ...essa coletiva fazendo uma breve apresentação do que é esse programa, para que vocês tenham uma clareza maior e aí a partir daí a gente pode tirar as dúvidas e estamos à disposição. Então, Deus dará. Muito obrigado, ministro. Bom dia a todos e todas. A ideia é fazer um detalhamento daquilo que o ministro já falou no seu discurso, como um nivelamento e uma contextualização. Então, eu peço a atenção dos senhores, eu não vou levar mais do que 10 minutos só para poder apresentar alguns slides de apoio. O programa é Plantadores de Rios, a marca chamada é Plante Floreste Colha Água, o símbolo é a mão verde recebendo e acolhendo o elemento água. Três determinações do ministro foram fundamentais para a concepção do programa. A primeira, os rios precisam de árvores. A segunda, a percepção nossa como cidadão da seca, da crise hídrica acontece no momento que você abre a torneira e não vê a água e aí remete ao reservatório, quando, na verdade, o grande problema está do reservatório para nascente. Então, esse é o mote do programa de tentar fazer o envolvimento da cidadania pela água e pela floresta com a adoção de nascentes e APPs hídricas. O Inventário Florestal Nacional é um grande levantamento que o Serviço Florestal Brasileiro está fazendo em todas as florestas do Brasil. E há um determinado momento que os nossos técnicos fazem uma pergunta às pessoas que moram na floresta e o sentimento de já estar no imaginário dessas pessoas de que floresta é muito importante para a produção de água e proteção de nascente. Essa é uma resposta em Sergipe, próximo. Essa é uma resposta do Espírito Santo, quer dizer, os percentuais de associação de floresta com água estão sempre acima de 70%. Rondônia, que é o estado da Amazônia, que tem uma mudança de água, mas a percepção também é a importância da floresta para a água. O Rio Grande do Sul tem a questão do vento, mas, mesmo assim, a produção de nascentes tem um percentual semelhante à proteção por vento. Próximo. Esse programa, Plantadores de Rios, só poderia ser feito se nós tivéssemos um bom povoamento das informações. Hoje, esse dado é o dado do SICAR, nós temos 408 milhões de hectares cadastrados no SICAR, cerca de 4 milhões e 100 mil pessoas proprietárias e possuídores rurais na base. Então, toda a plataforma geoespacial do Plantadores de Rios está fundamentada no Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural, o SICAR. Outra percepção interessante, no SICAR, há uma pergunta que é feita ao produtor e possuidor. Você tem passivo florestal? Sim. O que você quer fazer para resolver o seu passivo florestal dentro do chamado programa de regularização ambiental? 51% das pessoas já dizem que tem alguma pedência e cerca de 18% já anunciam que querem plantar, querem recompor, querem superar o seu passivo com a recomposição. Próximo. Essa é a base de dados a qual me referi antes. Quer dizer, cada ponto azul desse são as nascentes declaradas. São cerca de um milhão e meio de nascentes declaradas, aonde estarão disponibilizadas para os padrinhos e madrinhas, que eu vou explicar mais adiante. A ideia é que a gente também com o plantador de rios, a gente consiga trazer mais nascentes para a base, porque certamente essas são as nascentes declaradas, mas tem muita nascente ainda a ser povoada. Já identificamos 15 milhões de hectares de APP e cerca de 6 milhões e meio, 6 milhões e 600 mil de APP a serem recuperadas. Mais um ponto importante, como disse o nosso presidente e o ministro hoje, isso também é parte do cumprimento das nossas metas da INDC de recomposição dos 12 milhões de hectares. Próximo. No programa de agregação ambiental, que é uma etapa posterior ao CAR, que o ministro vai lançar agora dia 8, já tem também a figura da recomposição, da possibilidade de projetos de recomposição de nascentes e de passivos forestais. Próximo. Falando do programa agora, o programa tem três eixos. O primeiro eixo é o manejar, que é a ideia de se usar todos os ativos florestais e as nossas informações como ponto de partida do programa. O programa Muda que Muda, a ação Muda que Muda, que é uma ação de reunir na plataforma todas as ações de recomposição, quer dizer, tentar fazer com que haja uma interação entre programas já em execução, a possibilidade de quem está executando um programa também entrar na plataforma, quer dizer, criar uma sinergia e uma organização de todas as ações relacionadas com a recomposição florestal. E a participação social, que ela é materializada no aplicativo Plantadoras de Rios, que a gente vai ter oportunidade de apresentar online e fazer uma adoção aqui junto com vocês. Próximo. A estratégia de implementação é o mapeamento de todas as APPs que precisam de recuperação no Brasil. É o mapeamento das ações em andamento dos governos federais, federal, distrital, municipais, das ações do terceiro setor, quer dizer, você tentar juntar todas as ações numa plataforma só. E o estabelecimento de uma sinergia com transparência entre troca de informações, entre todas essas partes que estão desenvolvendo programas nesse sentido. Próximo. Os recursos são recursos já alocados. Nós temos aí cerca de 113 milhões de reais de projetos internacionais, do KFW, do Banco Mundial, em parcerias com fundos, do Fundo Nacional de Meio Ambiente, Fundo Nacional de Mudança Climática. Essas já são as ações que estão acontecendo, que vão entrar na plataforma. Cada ponto, cada município verde, onde a gente já está trabalhando na implementação de programas de regularização ambiental, serão cerca de 186 mil nascentes que o Ministério do Meio Ambiente e o Serviço Florestal Brasileiro já vão adotar. Esse é um exemplo também de uma ação já direcionada para bacias hidrográficas com problemas de abastecimento hídrico, de abastecimento humano. Nós temos a composição de cinco fundos apoiando o plantio de 10 milhões de mudas e 8.500 hectares recuperados em rios urbanos, onde já se constata a crise de abastecimento humano. Uma contribuição importante do Serviço Florestal Brasileiro também é as árvores mapeadas nas concessões florestais. Nós temos cerca de 296 mil árvores, 275 espécies georreferenciadas que vão alimentar um banco de sementes para apoiar o programa. Do ponto de vista de infraestrutura, nós já estamos com o Centro de Desenvolvimento em Teixeira de Freitas e a ideia é construirmos mais quatro centros de desenvolvimento, Santarém, Marabá, Sinop, Porto Velho, para estimular a civicultura tropical e o maneiro de florestal sustentável. Esse já é um centro em atividade, que está apoiando, que é a base do plantador de rios na Mata Atlântica. Nós já produzimos cerca de duas toneladas de sementes, 537 mil mudas. As comunidades já tiveram uma receita de 590 mil reais e são nove comunidades apoiadas de 78 famílias. Agora, um pouco do aplicativo. O aplicativo funciona como um site de relacionamento. A ideia é, nascentes procuram árvores para uma relação com o sentimento. Então, você tem aqui os detentores do imóvel, onde estão as nascentes que estão declaradas. Você tem a figura das pessoas físicas e jurídicas, que são os padrinhos e madrinhas. Você tem uma figura que, para a versão 2.0, vai ficar disponível, que são os prestadores de serviço, aqueles que não querem apadrinhar, mas, olha, eu sou engenheiro florestal, eu tenho um viveiro, eu quero colaborar com essa integração, com essa plataforma. E a parte de monitoramento, que é um sistema de informação geográfica, onde todas as nascentes declaradas estão disponíveis no aplicativo, que a gente vai mostrar logo em seguida. Essa é a tela do aplicativo. É bom ressaltar, todos nós, durante o dia, usamos aplicativos e sabemos que os aplicativos são progressivos, são evolutivos. Então, essa é a versão 1.0 e a gente já está providenciando uma segunda versão de atualização para a semana da A. O cidadão escolhe, tem uma noção das nascentes do Brasil, ele escolhe o Estado, ele escolhe a nascente, aquele que ele quer apoiar, num raio de 10 a 15 quilômetros de onde ele está, aparece em todas as nascentes disponíveis para ele, e o estado que ela está, se ela está em conservação ou se ela precisa de ações de recuperação. Ele sinaliza, aponta e adota aquela nascente. No seu aplicativo, ele localizou a nascente que ele gostaria de apadrinhar e o apadrinhamento não é só exclusivamente para recuperação, mas também pode ser para apoiar a manutenção. Quer dizer, a nascente está conservada e uma forma de remunerar ou de ajudar o proprietário é apoiando na sua conservação. Ele dá o aceitar, o padrinho se comunica com o doado, com o proprietário, o proprietário recebe uma mensagem, ele aceita o relacionamento, a partir daí a relação é privada entre o padrinho e a madrinha e o proprietário da nascente. Houve um acordo, deu o match, os dois se entenderam, aquele padrinho que quer apadrinhar teve o aceite do apadrinhado, houve um encontro e a partir daí a relação é entre os dois. Há um termo de uso, explicando que essa relação não gera direitos fundiários nem deveres de indenização, é uma iniciativa de imobilização social, que não expõe o proprietário rural, porque os dados privados continuam sigilosos, e que gera também um incentivo para que novos proprietários façam suas retificações e apresentem as suas novas nascentes como uma forma de poder aderir ao programa Plantadores de Rios. Bom, agora nós vamos entrar, ministro, diretamente no aplicativo, fazer uma adoção, fazer a adoção da primeira nascente. Nós estamos online. Esse é o portal, bem-vindo aos plantadores de rios. A primeira opção que você tem aqui é ver as iniciativas relacionadas ao eixo Muda que Muda, os eixos do programa, para que o cidadão, quando baixa o aplicativo, entenda a estrutura do programa, aquela que eu apresentei anteriormente para vocês. Aqui já é a visualização das iniciativas de recomposição que já existem e foram cadastradas para o Serviço Forestal Brasileiro. As iniciativas da Agência Nacional, do BNDES, do Governo de Minas Gerais, das prefeituras. E, nessa parte, o aplicativo permite que as iniciativas que ainda não estejam cadastradas, elas possam ser incorporadas e, com isso, você aumenta a plataforma, de modo a ter um diagnóstico, uma fotografia geral, para otimizar políticas públicas do que está acontecendo em relação à recuperação. Nesse caso, nós já cadastramos uma série de iniciativas, Governo de Brasília, Agência Nacional de Águas, e agora vamos à parte das nascentes. Eu sei que a visualização não está boa, mas cada pontinho verde é uma nascente já classificada por nós como sendo uma nascente conservada. Cada pontinho vermelho são nascentes já classificadas por nós, um milhão de meios de nascentes estão classificadas, disponíveis, são nascentes com necessidade de alguma ação de recomposição. Então, a gente vai fazer um zoom no Distrito Federal. No Distrito Federal tem cerca de 2.700 nascentes cadastradas. No estado de Goiás, são mais de 100 mil nascentes. E a gente vai localizar aqui, no raio de onde nós estamos, uma nascente a ser adotada. Ministro, vai agora, por favor. O senhor já está logado, o senhor encontrou uma nascente. O produtor, o engenheiro florestal Daniel, que vai receber uma mensagem no seu celular. Essa é a nascente que o ministro vai adotar. clica no pontinho vermelho. O Daniel, que é o engenheiro florestal da nossa equipe, vai receber uma mensagem do ministro. Aqui o ministro já tem a distância de onde ele está, para a nascente, são cerca de 41 quilômetros. E ele vai clicar aqui, desejo colaborar. Esse pontinho aqui, ministro, à esquerda. Desejo colaborar com. Aparecem as opções. Vai colaborar com a cerca? Vai colaborar com a limpeza? Vai colaborar com mudas? No caso, o ministro vai colaborar com mudas. Ou ele pode colaborar com todas as iniciativas que apresentam para ele. Colaborou com mudas. Clica. Foi a mensagem. Adotar essa nascente. Ele vai adotar com a colaboração de mudas. Adotou. Clica no adotar. Vamos esperar um pouquinho. A sua teve sucesso na adoção. Ele solicitou adesão. Agora cabe ao produtor que está recebendo a informação, concordar com a solicitação de adesão. Então, o produtor recebe essa mensagem, que o ministro Sarney Filho tem a intenção, solicita a intenção de ajudá-lo na recuperação da sua nascente. E ele, aceitando essa solicitação, cria uma relação privada, uma conversa privada entre o padrinho e o proprietário, para estabelecer as relações de apoio na nascente. Você também pode ter situações que o produtor negue. Olha, eu não quero, eu não quero colaboração. Tem a opção dele lá negar a solicitação. Na hora que essa relação está acontecendo, a nascente fica laranja. Está havendo aí um encontro de informações entre o padrinho e o receptor da adoção. O Daniel está se cadastrando. Ele já recebeu uma mensagem no celular dele que há um interessado em apoiar a sua nascente, porque todos esses cadastros estão dentro da central de comunicação. Então, o Daniel, que já fez o seu cadastro da meta-rural, automaticamente, quando o ministro faz a adoção, o padrinho faz a solicitação de adesão, o produtor recebe. O Daniel acaba de receber. José Sarney Filho quer adotar a sua nascente. O imóvel é o número do cadastro, dá ao município. Ele vai agora responder ao Sarney Filho, o cidadão Sarney Filho. E se concorda ou não com a adoção. Ele clica no aceite, aceitou a adoção, já está dado o match. Já se deu a relação, firmou, entre o cidadão José Sarney Filho, que já tem uma nascente, com o proprietário Daniel Carneiro, aqui que tem uma propriedade próxima de Brasília. Há também uma possibilidade nesse aplicativo de fazer qualificações. Então, você habilita o proprietário, ele é um bom proprietário, fechou o acordo? Habilita o padrinho, então você tem classificações aí, tipo bronze, prata, plátino. Quanto mais nascente você adota, mais você ganha qualificações, de forma que um sistema autocontrolável de avaliação do padrinho para o proprietário e do proprietário para o padrinho. Bom, vai haver chat? O Daniel agora vai fazer uma conversa com o ministro, dizendo que recebeu, concorda com a adoção, e vai botar lá uma informação qualquer, quer dizer, nesse momento a relação passa entre os dois, eles conversam no chat e definem as atribuições, atividades que cada um vai exercer. Isso, gente, nós estamos ao vivo, isso não é PowerPoint, não é demonstrativo. Daniel? Bota só um olá. É isso, já está disponível, tá, gente? O aplicativo, a oportunidade do lançamento hoje é extremamente fundamental, está disponível para Android, como eu reforcei antes, como todo aplicativo, ele é progressivo, ele é evolutivo, já está disponível para Android, você clica, baixa o aplicativo, já pode exercer as relações de apadrinhamento a qualquer momento, quer dizer, é isso que diz isso. E está sendo desenvolvido para a segunda versão, porque tem a questão da compra do aplicativo na impostora. Agora, pode abrir agora para as perguntas. Era isso? Foi para as perguntas? Está ok. Gente, muito obrigado. Vamos abrir, então, para as perguntas. A primeira jornalista é a Daniela Soares, da Rádio Nacional. Ministro, bom dia, tudo bem? Aqui, ministro. Em relação às MPs 756 e 758, o Ministério já divulgou nota, pedindo veto. Eu quero saber se o senhor já conversou com o presidente Michel Temer e se há alguma garantia, algum compromisso nesse sentido, alguma possibilidade realmente de veto a essas medidas. Obrigada. Bem, num dia de tanta alegria como hoje, eu nem gostaria de ficar falando sobre o problema. Mas, sim, eu já conversei com o presidente, o presidente se mostrou sensível, ele tem 15 dias para tomar sua decisão final, mas eu senti muita sensibilidade do presidente e acredito que, no final desses 15 dias de prazo legal, ele vai vetar, sim. Essa é a minha convicção, mas não é uma decisão minha. Todos os dados técnicos já foram disponibilizados para a presidência da República e eles já estão muito conscientes do que ocorreu, das modificações que ocorreram durante a tramitação das MPs no Congresso. Portanto, eu acredito firmemente que, no momento adequado, ele vai opor o veto a essas MPs. Bruno Pérez, do Valor Econômico. Boa tarde, ministro. Aqui. Eu vou insistir só um pouquinho na questão dos vetos para a medida provisória. A que o senhor atribui essas alterações todas que foram feitas no Congresso, se faltou uma articulação do governo ou se houve mesmo uma desatenção? E, a respeito aqui do programa lançado hoje, o senhor mencionou um volume expressivo de recursos. Eu queria que o senhor detalhasse, por gentileza, um pouquinho o funcionamento, a origem e como é que vai ser. E uma outra questão também, as cotas de reserva ambiental, o quanto o governo apresenta a proposta e em que formato? Então, eu não entendi direito a primeira pergunta. Foi sobre o quê? Foram aprovadas contrariamente ao... Ah, sim. Se faltou uma articulação política ou foi uma desatenção, enfim. Você sabe, não é de hoje que o Congresso tem tido uma bancada ligada a segmentos do agronegócio que tem uma força muito grande dentro do Congresso. e não houve condições, nós colocamos os pareceres, os técnicos do ICMBio foram para a comissão, expuseram todo o nosso ponto de vista, no entanto, o Congresso tem autonomia, é um direito dos congressistas, se quiserem, eles podem fazer. mas a nossa objeção a essas mudanças é muito forte, está havendo uma mobilização da sociedade muito grande, inclusive não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, acho que isso tudo vai ajudar para que a gente possa fazer com que o conjunto do governo compreenda a necessidade desses vetos. Qual foi a outra pergunta? O programa... 113 milhões, se não me engano. Essa pergunta mais técnica, eu passo ao Deus dará, porque ele é que está encarregado desse programa todo. Os 112 milhões, 113 milhões. Ah, aqui são recursos para projetos de desenvolvimento do ações do KFW e o empréstimo consignado do Banco Mundial para desenvolvimento de ações pós-KAR. E uma das ações pós-KAR é a implementação de estruturas físicas e de apoio aos estados e municípios para que haja a recuperação da regularidade ambiental. Quer dizer, a solução, dirigir o proprietário para as soluções dos seus passivos florestais. E dentro desses grandes programas, há uma parte exclusiva destinada, que são 113 milhões de reais, exclusivamente para apoiar as propriedades rurais, os proprietários a fazerem as suas recuperações de nascentes no âmbito do programa de regularização ambiental. Isso gira um apoio em torno de 186 mil nascentes que a gente vai promover a recuperação, a recomposição ou a manutenção dessas nascentes. Tânia Monteiro, do Estadão. O ministro determinou o serviço florestal brasileiro que é o responsável pela emissão das cotas. Assim que o ministro assumiu o Ministério do Meio Ambiente, empoderou o serviço florestal brasileiro com uma série de competências, e uma delas é a emissão das cotas de reserva ambiental. Então, nós estamos em uma fase de ouvir as partes interessadas e afetadas. Estamos em várias discussões. Discussão também com o Ministério da Fazenda. Estamos trabalhando junto com o pessoal de Bolsa, que, como isso vai acontecer, se as cotas são um título executivo nominativo, é uma quase moeda verde, quer dizer, o Brasil vai fazer uma coisa tão complexa que não tem precedente no mundo, que é remunerar os ativos florestais excedentes e gerar a possibilidade de que essas cotas também possam ser pagamentos para o serviço ambiental. Além da compensação dever haver, a cota permitirá a possibilidade de colocar adicionalidades como produção de água, sequestro de carbono. Então, a determinação do ministro é caminhar com a norma, com o regulamento, e nós, junto com a Universidade Federal de Lavas, que também nos ajudou a fazer o aplicativo Plantadores de Rios, estamos desenvolvendo um módulo de CRA que contém solicitação, emissão, registro, comercialização. E é complexo, e a gente espera até o final do ano colocar isso no meio. Só um adendo a essa explicação do Deus dará, que, como é de praxe no Ministério, sob a minha gestão, nós vamos ainda ampliar essa discussão com a participação da sociedade civil, dos grupos econômicos interessados, e, evidentemente, com transparência absoluta nessa discussão. Então, estamos caminhando para esse fecho, e ainda vamos ter algumas reuniões com esses segmentos. Tânia Monteiro. Bom dia, ministro. Tânia Monteiro, aqui do Estado de São Paulo. Por favor, duas perguntas. Uma é o projeto de lei do meio ambiente, que está parado no Congresso. Eu queria saber se o governo vai brigar pelo projeto do Ministério, ou se seria o do deputado Mauro Pereira. E a segunda coisa, e quando é que também se pretende votar esse projeto? E a segunda coisa é que amanhã é um dia D para o governo Temer. Eu queria saber se o senhor, como integrante do governo, teme que, com resultado negativo, por acaso, se isso acontecer no TSE, se há um temor de debandada dos partidos do governo, e como tentar segurar, e como ajudar a segurar os partidos da base com o presidente. Obrigada. Bem, eu vou falar sobre o licenciamento, e esses assuntos políticos, eu já quero te antecipar, eu não vou falar, porque senão amanhã não sai nada sobre meio ambiente, só vai sair sobre posicionamento político. Então, é uma estratégia minha que eu não vou... Não, mas eu não vou falar. Bem, eu vou falar sobre a ação de hoje. Então, e o meio ambiente é esse projeto de lei, lógico, do licenciamento, então eu quero dar uma explicação. O projeto de lei do licenciamento, eu tive ainda há pouco agora a confirmação de que o governo vai assumir o projeto de lei do Ministério do Meio Ambiente. Então, eu falei rapidamente com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e fiquei de visitá-lo para que a gente discutisse sobre a estratégia de votação. O governo vai apoiar o projeto do Ministério do Meio Ambiente, mas, como vocês sabem, o Congresso é autônomo, independente, então a gente tem que fazer uma, eu acredito, uma formatação política de tal forma que a gente não tenha surpresas desagradáveis durante a tramitação desse projeto de lei. Foi fechado um acordo em que todos os setores, esse projeto foi discutido mais de sete meses, conduzido pela Sueli, presidente do IBAMA, que é uma constitucionalista, que é uma pessoa altamente qualificada, todos os segmentos interessados foram ouvidos, nós chegamos a um acordo de procedimento do qual havia dois dissensos que iriam para a votação, um deles relativo à atuação do ICMBio no processo de licenciamento e o outro em áreas de relevância ambiental. Esses são os dois dissensos que, segundo o acordo, iriam para a votação no plenário. O acordo prevê que nenhuma outra emenda vai ter aprovação nem do governo e nem das bancadas que têm algum interesse, principalmente a bancada ruralista dentro do Congresso. Então, esse acordo já está formatado, o governo acabou de reafirmar com clareza o apoio à nossa proposta e agora nós vamos conversar com o presidente Rodrigo Maia a melhor maneira de a gente colocar em votação, como é que vai ser, se vai direto para o plenário, se vai passar na Comissão de Finanças e Tributação, se vai ter um ou se vão ter quatro relatores, isso tudo vai ser discutido. É um projeto importante e que a proposta que foi divulgada pelo deputado Mauro Pereira era completamente inaceitável. Inaceitável e, ao invés de gerar segurança jurídica, ia gerar insegurança jurídica, não ia resolver os problemas, portanto, eu acredito que o Congresso vai ter a clareza de apoiar a nossa proposta que já foi discutida com todos os segmentos da sociedade interessados nesse projeto de lei. Olha, vai depender dessa conversa, eu acho que está quase tudo pronto, nós não queremos entrar com insegurança numa votação e depois o projeto ser modificado e, então, a gente tem que ter uma certa segurança. Já esperamos tanto tempo, esperar mais um pouco, eu acho que não custa nada. Eu já falei com o Maia, fiquei de fazer uma visita a ele. Eu acho difícil que essa semana a gente consiga botar em votação, mas está muito próximo. Talvez semana que vem, vamos ver. Eduardo Barreto de O Globo. Bom dia, ministro. O governo brasileiro está com metas ambiciosas no Acordo de Paris, mas na semana passada um estudo do INPE com o SOS Mata Atlântica mostrou que o desmatamento na Mata Atlântica aumentou 57%, maior número em 10 anos. Queria que o senhor comentasse o que o Ministério pretende fazer, se tem metas e o que o governo vai fazer com as famílias que terão que ser desapropriadas com essa ampliação da Chapada dos Veadeiros. Obrigado. Bem, no que diz respeito a esse levantamento da SOS, que ele atinge até, foi um levantamento que atinge até o ano passado, eu dou eu até... 15 e 16. 15 e 16, até o ano passado. Foi uma surpresa para todos nós, inclusive eu acho que para a própria SOS esse Mata Atlântica, porque a nossa expectativa não era que houvesse esse desmatamento, mas ele está bem localizado no estado da Bahia, onde nós tivemos problemas de licenciamento. A Secretaria do Meio Ambiente deu um licenciamento flex e esse licenciamento teve uma relação direta com o aumento do desmatamento na Bahia. E em São Paulo foi um desmatamento oriundo, muito raro, oriundo de problemas da natureza mesmo, foram aqueles ventanias que fizeram aquela devastação. Então, eu acredito que a partir desse ano as coisas na Mata Atlântica já retomem o seu caminho natural. A Mata Atlântica, hoje, ela é preservada muito mais pela vigilância da sociedade civil, que é muito atenta e muito atuante, do que por qualquer norma. já são tão poucos os maciços de Mata Atlântica e a tecnologia já tem uma fiscalização muito abrangente, que hoje é a própria sociedade que toma conta. Nós temos a lei da Mata Atlântica, que foi importante e que gostaria muito que cada bioma tivesse uma lei específica, como a Mata Atlântica tem a sua lei da Mata Atlântica. Durante esses últimos anos, houve uma diminuição, sim, expressiva do desmatamento na Mata Atlântica. Então, a nossa expectativa é que esse desmatamento volte a ser reduzido e, ao contrário, nós conseguimos já ter áreas em que a cobertura vegetal tenha aumentado. Desculpa, sobre as famílias... O próprio decreto já prevê a indenização e nós temos tomado muito cuidado hoje qualquer ampliação de parque, qualquer criação de parque, qualquer criação de unidade de conservação é uma preocupação nossa, os passivos que geram, principalmente, no que diz respeito a essas propriedades. Então, nós estamos cada vez mais preocupados com isso e fez parte do decreto já a solução que vai ser a indenização para aqueles moradores que não são muitos que estão nessa área de expansão. Tem um número fechado de quantos moradores, mais ou menos? Ricardo, se tem um número fechado do número de moradores que vão ser atingidos? Tem um levantamento dos que ficaram que moram realmente dentro são... Tudo bem? Em torno de 15 famílias que foram levantadas. Tinha um número muito maior na proposta inicial e, lógico, toda unidade depois é feito um refinamento e aquelas famílias que realmente moravam eram em uma parte bem periférica foram retiradas da proposta. Isso foi até entendimento com o próprio governo de Goiás. As RPPNs também logicamente foram retiradas, já são unidades de conservação e algumas propriedades que eram também consolidadas. Essas que ficaram realmente estão em áreas que não são nas periféricas, mas centrais, muito difícil de fazer um recorte. aí quando é área privada conforme prevê a lei está reforçado no decreto são indenizadas e quando são áreas devolutas ou áreas da União aí é feito o pagamento das benfeitorias. Esse é o procedimento. Gustavo Uribe, Folha de São Paulo. Tudo bem, ministro. Sobre o acordo de Paris hoje ele já tinha sido ratificado em setembro e ele acabou entrando em vigor em novembro. As metas já estavam em vigor. Eu queria saber qual é o efeito prático do decreto de hoje. tem algum efeito prático ou é somente uma medida formal e um contraponto ao governo americano? Ele coloca na legislação nacional. Portanto, ele gera uma obrigação muito maior do cumprimento da legislação nacional. Portanto, eu acho que tem um efeito prático de forçar que a gente cumpra os nossos compromissos. Porque deixam de ser disposições internacionais e passam e passam a entrar na nossa legislação local. Na nossa legislação local. Já está cumprindo. Nós já estamos fazendo tudo que é possível, todos os levantamentos para cumprir o acordo de país. Esse plantadores de rios não deixa de ser uma parte muito importante no cumprimento do acordo. Manaíra Lacerda do Canal Rural. Oi, ministro. Bom dia. Tenho duas questões. Uma sobre o licenciamento. Um dos pontos que estavam ali em discordância com o texto do Mauro Pereira e o texto do Ministério do Meio Ambiente é a questão dos estados poderem legislar sobre o licenciamento. Como ficou isso no texto do Ministério do Meio Ambiente? Esse poder continua na mão do governo federal e os estados continuam respeitando a Lei Complementar 140. E um segundo ponto, a possibilidade de liberar de licenciamento a pecuária extensiva e o plantio na agricultura. Isso foi mantido no texto do Ministério? e queria questionar também ao Deus Dará sobre o programa Plantadores de Rios. Deus Dará, como é que fica a participação dessas pessoas ou entidades de fora para ajudar um produtor que tem que recompor a área? Essa responsabilidade, se ele está com área passiva, não seria do próprio produtor? Como é que outras pessoas de fora podem entrar nesse processo? E qual seria também o interesse dessas pessoas de fora em ajudar esses produtores? Obrigada. Eu vou passar para o Deus Dará depois. Então, quanto aos estados, importante essa pergunta porque eu acompanhei algumas discussões na Câmara sobre a guerra fiscal e vi a dificuldade que se tinha para acabar com a guerra fiscal. Se nós deixássemos uma lei de licenciamento ambiental conforme a proposta pelo Mauro, que seria uma liberdade total para os estados, nós iríamos criar a guerra ambiental, o pior dos mundos. Então, um estado como São Paulo, por exemplo, que tem uma legislação avançada, que tem uma sociedade civil mais atenta, ele não teria condições de abrir mão de um determinado licenciamento se fosse para outro estado mais pobre, com menos, com mais necessidade de investimentos, esse estado poderia abrir mão desse licenciamento. Então, isso criaria a guerra ambiental. Na nossa lei, nós nos prevenimos sobre isso, dando balizamento a essa questão, não permitindo, portanto, a guerra ambiental, que seria semelhante à guerra fiscal. E qual foi a outra pergunta que fizeste? Ah, sim. Não. Nós, hoje, com o cadastro ambiental rural, com a exigência de que se cadastrem no programa de recuperação ambiental, de regularização ambiental, com todos os instrumentos que se tem hoje, nós não sentimos a necessidade de uma área cujo plantio é de capim, se amanhã um produtor quiser plantar algodão nessa mesma área que já foi antropizada, que já é georreferenciada, portanto, passível de uma fiscalização online, não tem necessidade de complicar, então, a nossa tendência, o único setor que foi excluído do licenciamento foi o agro silvio pastoril, nesses casos em que se enquadram dentro do código florestal com o CAI e com o PRA. Então, isso nos dá completa segurança de que nós temos controle sobre isso. E mais ainda, como se tratam de propriedades privadas de áreas já consolidadas, é muito mais fácil para nós termos um controle sobre essas áreas que já estão extremamente monitoradas com o CAI, com o monitoramento de desmatamento em tempo real da Amazônia, agora que vai ser estendido também para o Cerrado. Então, nós estamos muito tranquilos no que diz respeito a isso. é evidente que a responsabilidade dos produtores aumenta. Eles é que vão ter a responsabilidade de manter a sua área dentro dos limites em que ele se dispôs a fazer o seu plantio. Então, essa área fica, o único setor que está fora é este. Eles participaram ativamente das reuniões. não foi uma condição a Sueli que conduziu, já existia tecnicamente essa possibilidade, então, ela foi só consolidada, porque, a rigor, a rigor, tudo o que um licenciamento ambiental exigiria está exigido no cadastramento. Então, não há diferença. Ele precisa de autorização para fazer desmatamento, ele não vai desmatar porque quer. Se ele precisar desmatar, ele vai ele vai ser autorizado, ele precisa da autorização. Então, nada muda. Nada muda. Bom, com relação à plantadora de ríos, essa preocupação a gente teve logo no início da concepção com a minha dedicada equipe e o pessoal da Universidade de Lavros. A ideia é você ter um programa que estimule que aqueles que não declararam, declarem, façam suas ratificações para poder ter a possibilidade de receber um apoio. Nós mostramos na plataforma todas as iniciativas de governos, estados, municípios, terceiro setor, em relação à recomposição de nascentes. Nós queremos agora fazer um chamamento para que o cidadão participe desse processo de recuperação de nascentes e de apoio à manutenção dessas nascentes. O produtor precisa aceitar esse apoio. A obrigação, em primeiro plano, é do proprietário ou do possuidor, porém, nós estamos gerando uma oportunidade para aqueles que declararam as nascentes, que têm clareza da importância dessas nascentes para a sua produção e para o meio ambiente, possam acessar, ter possibilidade de receber apoios na manutenção dessas nascentes. Então, é um site de mobilização social que a gente espera que vai ter mais adesão, mais retificação e que permite que o produtor interaja com o padrinho e a madrinha e tenha, assim, a possibilidade de fazer uma manutenção adequada ou uma recuposição que houver, que precisa ser feita. O ministro até terminou na segunda versão que a gente pensasse na possibilidade de também ter captura de novas nascentes. Então, nós estamos estudando com a equipe da Universidade, da UFLA, como que a gente pode fazer, já para a segunda versão, um aplicativo que possibilite você fotografar uma nascente que não está cadastrada, que não está no CAR, por exemplo, ou nascente urbana, você fotografe e aquela informação vem para o banco de dados do plantador de rios e, com isso, a gente vai conseguindo conhecer mais sobre as nascentes, aumentar esse banco de dados e gerar essa sinergia entre produtor, possuidor e padrinho, madrinha. O interesse ambiental, o interesse de colaborar, colaborar com, fazer a sua parte em relação a essa crise que está acontecendo. O interesse é global. Obrigado pela presença de todos. Está encerrada a coletiva. Obrigado.